Música Agora sabes que só vem Agora sei da tua luz Se não botei em mim epiderme Nunca estranho, eu te suponho Mas se por cantar pudesse eu ver-me Eu cantaria a tua luz E eras assim O que mudeste o raio branco Teu viver Não te lembrava Azul celeste o céu Talvez não pode ser Mas agora, enfim Por que não deste Somente o raio teu viver Olho e examino Minha epiderme Olho e não vejo a tua luz Vamos que sou Talvez um verme Estrela Nunca te suponho Olho e não vejo a tua luz Olho e examino Minha epiderme Seguei, seguei da tua luz Não vejo a tua luz Ou te Música Estrela, estrela, nunca eu te suponho Olho e examino minha epidemia Seguei, seguei da tua luz Música